Então vamos começar mais um vídeo de quarta-feira, apresento aqui as atualizações pra vocês com aquela carinha de sono de quem nem dormiu direito hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEM de Sankt's Awakening, então bora conferir as atualizações que, nossa senhora, estão bem fraquinhas essa semana, mas vou deixar uma dica bônus aí de como ganhar vigor extra diariamente também, que eu descobri aí no último Nem Play Responde, eu não sei se todos sabem, vamos descobrir isso já já também. Então bora lá, primeiro nós temos o banner da exclamação de Atena mais o Shijima, confirmando que o Shijima a partir da próxima quarta-feira poderá sair aí quando se dar dinheiro em qualquer outro banner, porque ele terá NAPU, exclamação de Atena estará disponível somente no banner ou completando a via fragmento auxílio da região, beleza? Beleza? Assim, a gente já vai ter a confirmação do Albáfrica e tal, e, ah, sei lá, eu sou mais, Albáfrica inclusive vai estar disponível aí pra teste pra todo mundo, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar nos carques, o Albáfrica no Jamiel, tem o Albáfrica nos duários galácticos, e tem eu dando dicas de composições e estratégias do Albáfrica também. Três Vigs aí, se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar os três nos carques também, beleza? Então tá aqui, ó, confirmando que o Albáfrica, ele estará nos duários sagrados, dia 19, hoje até o dia 30, e no caso dos semanas, né? Temos esse selo de Hacks fase 2, ele não apareceu pra mim, talvez vai ter algum horário pra ele aparecer, então isso daqui poderá salvar as recompensas da semana, tá? A última vez que veio, eu lembro que as recompensas não foram tão ruim, então tem que esperar aparecer pra avaliar as recompensas, porque no evento, na aba festa, tá bem fraquinho mesmo, beleza? Aqui temos a Beto de Aquário, que é um evento melhor Lero, dá pra ganhar uns diamantes aí, né? Mas, enfim, deve ser ligado, tem uns 70 diamantes na semana toda, temos o Segredo de Pami, né? Vai ser interessante, é interessante o Segredo de Pami, independente desse que ele dá, né? A chave pra gente tá bom, e temos aí o evento de ganhar upskill do Shijima e não da exclamação de Atena, né? Tosco, tosco, mas, enfim, eles deram 200 diamantes, pra gente, tá? De atualização, então fechou, temos aqui, nos duelos sagrados, o Alba África, então já tá disponível, dava pra testar ali antes no Shun MM, mas agora você vai poder testar ali, sem ser na forma de treinamento lá do CR do Shun MM, beleza? Então, o negócio do Hags, era pra aparecer aqui, se eu não me engano, mas, eu já renisei o jogo, não apareceu, e eu acho que eu tenho algum vídeo fazendo esse evento, se eu achar esse vídeo, eu vou deixar nos cards, pra vocês darem uma conferida também, né? Porque eu lembro que a última vez veio o Hags, Aloni e o Shun, o Shun Boss lá, a gente enfrentava o Aloni, eu acho que eu tenho esse vídeo no canal, ou nos meus outros canais, só a chave eu vou deixar nos cards, beleza? Pra vocês darem uma conferida. Vamos aqui na aba Festa, na aba Festa, você pode escolher tanto peças do Mito Shiryu, quanto peças do Borboletão, se você é igual eu, ó, eu só recomendo você pegar mesmo, se você tiver 14 chaves, tá? Você usa as duas grátis, óbvio, né? Pega a peça mais cara, caso você já tenha igual eu, eu vou pegar o escudo aqui, eu abro minhas duas de graça e ver o que é que vai vir. Fragmento de Shiryu também não, né? Fala sério. Tá, veio só coisa lero-lero, infelizmente. E esse que tem vindo fragmento é esse aqui, o que é esse aqui? Uma peça de armadura aleatória, hein? As duas melhores recompensas aqui. Mas enfim, eu tenho 8 chaves, tá vendo? Eu tô juntando essas chaves, e quando... Ah, vai vir aí o evento do Hypnus ECS, por exemplo, né? Pra quem não viu, ontem eu postei aí a gameplay do Hypnus e da Katia. Então, vou aguardar aí. Ah, você tem algum personagem que você gostaria de pegar alguma peça? Ah, sim. Espera assim, se você pedir pra mim aparecer de novo. Igual... Aqui eu vou conseguir pegar mais 3, né? Deixa eu ver. Dia 19, dia 24, 19, 20, 21, 22, 23. 5 dias. Vou pegar mais 5 chaves. Então, no próximo evento, eu já vou ter aí as minhas 14, e eu vou conseguir pegar pelo menos uma peça que eu desejar garantido, tá? Então, essa é a minha dica do Segredo de Palmy. Junte as suas chaves. Eles vão dar mais 5 chaves, ó. Muito bom, não veio na troca limitada, mas veio aí no acesso diário. Show de bola. O amuleto divino. Dá pra você pegar também, abrindo 10 chaves misteriosas, e tal, você ganha 1 baú que vem peça garantida, não é o baú flop, pelo menos, né? Então, já ajuda aí pra quem já tem mais chaves. Então, mais um motivo pra eu guardar o próximo Segredo de Palmy, mais de 10 chaves, que olha só, se vir aí com a restituição, show de bola. Mas dá pra gente abrir aqui 3 diários, tá? Pra pegar uma restituição extra. Ó, veio ali o vestido da Pandora. Eu não fechei o chum, né? Na minha conta. Agora veio saoro. Pô, veio 2 peças, hein? Ou seja, veio bastante poeira, mais 2 de prata aqui, ó. Veio bastante poeira. Por isso que é um Orikaku Divino e... Negócio pra agilizar, né? A bênção de aquário. Aqui a gente vai ganhar uma gema avançada, ó. Bolsa de fragmentos de queijo de habilidade, ó, interessante. E uma moldura até bonitinha, né? Do Camus aqui. Gostei. Aqui a gente vai ganhar esse pacote de diamantes, que vai ficar 30, quase certo que vai vir 5. Vai poder pegar isso daqui 6 dias ou 7. Então você vai ganhar, tipo, 50 diamantes aqui. E é isso. E essa... A parada aqui é da hora, tá? A gema avançada vale muito. E tem algumas paradas aqui, ó, de desconto, né? O livro azul aqui, eu acho que tá barato. Volume de habilidade... O quê? Fragmento. A abro pra receber fragmento. Não, que loucura. Fragmento, se fosse... Fragmento, coragem. Alguém que comprei isso, eu não sei. Aqui é o evento de upskill do Shijima. Né? Vem as recompensas. Vem de mastrava aqui também. Pô, esse baú tá melhor do que o esperado, né? Mas Shijima, né, velho? É uma coisa meio sem graça. Faz esse evento de upskill. Temos o Emporio das Gemas. Como eu dou 60 tiros na semana, eu vou pegar aqui as 45. Então temos aqui o Cosmos, que eu nem sei se mudou até hoje. Lembrando que a qualquer momento pode sair o Orfeu, o Minus, o Kano e a Saori. Então, cara, principalmente o Orfeu, se você não tem o Orfeu upado, fica ligado nesse upskill aqui também, beleza? Ele pode sair a qualquer momento o Orfeu. O Orfeu tem que ficar pelo menos um 5-2 aí na conta. Meta um 5-5 e o reto se upa aí pra ficar um 5-5-5. Fechou? Não tem mais nada de tão interessante aqui. Temos mais baú flopados. O Shiryu agora sem retorno, né? Sem restituição. E temos aqui o baú, que já passou da hora de eles acrescentar o Ciclope. O Ciclope, não. Qual o nome? O Rock de Golem, né? É Golem... Esqueci qual é o nome BR dele. Fica sempre o Rock de Golem. Faltou incluir ele aqui, né? Mas, enfim. Talvez quando fizeram o evento do Flegers Free to Play, ele pode aparecer aqui também. Se você não tem algum desses 5 personagens, vale muito. só pra pegar uma cópia e acabou. Pra você conseguir tirar eles também das invocações. Invocações temáticas. Já tá a restituição aí do... Do Shijin, né? Pra aparecer exclamação de Atena aqui, né? Total gastos. Peitinho e Eco das Ruínas. Também ele é... Missões Estras e... Acabou. Não saiu aqui, infelizmente, o mangá do Poseidon, né? Eu dei uma bisoiada aqui e... Cara, só veio isso. E só tem um evento lá do Harkis que eu não sei se vai ser bom ou não. Eu tenho expectativa que ele seja bom, porque eu lembro que da última vez ele foi bom. Se ele foi bom, então a gente poderá ter mais um gás aí nas recompensas semanais, né? O total da semana. Pode aparecer aí talvez 10 da manhã, meio-dia, tá? Poderá aparecer esse evento aí que não apareceu aqui no momento que eu abri o jogo. Agora, vou dar uma dica pra vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem esse pacote de vigor aqui, ó. A gente consegue pegar diariamente. Abra pra receber 10, 60 de vigor. E eu não sabia. Quer ver? Vamos abrir ele aqui. Vamos procurar ele aqui. Então, beleza. Enquanto eu mexo nisso daqui, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? Beleza. Antes de... Caso você for comprar alguma coisa na loja aqui no mercado, né? Que temos coisinhas novas aí, como sempre, né? Caso você compre alguma coisa nova, não esqueça de dar uma conferida também aí na loja do creator do DGT, tá? Então, se você for comprar alguma coisa com dinheiro, né? Não com cupons, caso você tenha. Tem essas ofertas, esse pacote aqui que sempre fica no primeiro parágrafo na descrição, tá? É uma loja aí e a GT paga uma comissão aí para mim. Então, se algum pacote aqui for interessante, não esqueça de escolher lá, nem você vai estar ajudando o canal, beleza? E vamos aqui no... no aplicativo da GT. Ó, aqui eu só separei essa imagem que tá meio estranha, tá um pouquinho estranha, a Persephone. Mas eu tinha uma expectativa de ter skins de cores, skins de cores, então, paleta de cores assim, um pouquinho mais dark, não parecida demais com a Artemis. Houve uma imagem parecendo que ela tinha ficado mais roxa, hoje à noite vai sair a Artemis, talvez, no servidor de chinês, e aí eu vou trazer a gameplay dela, o que eu achei também, beleza? E ver se teve alguma alteração ou não. Então, fica ligado nisso daí também. Não esqueça de baixar esse aplicativo da GT, já tem vídeo no canal de como baixar o aplicativo da GT. Vou deixar nos caras, caso você nunca viu ninguém falando sobre, beleza? Mas só que eu consigo 11 fragmentos toda semana. E agora, a gente tem aqui, o pacote, dá pra pegar todos os dias. No Nem Play Responde, o último, eu não sabia. E agora, tô pegando aqui mais um Grax. E depois, não dá pra você pegar mais, ó. Limite excedido. Ou seja, isso aqui é diário. Então, vamos voltar aqui, ó. No inventário, ele dá vigor aleatório, como a gente pode perceber na sua descrição. Eu não tinha pegado porque era Grax, falei, ah, vou pegar algum dia que eu vou fazer vídeo e tal. Mas não, ó. Peguei 30 de vigor. E vamos ver se o pacote já chegou aqui. Vamos ver. Ó, chegou já o pacote. Você tem que ter login GT, tá? Então, se você não tem, faça, né? Login GT que você tá perdendo recompensa aí. E peguei mais 10 de vigor dessa vez. Então, ganhei mais 40 de vigor aí, ó. Pra você farmar mais Cosmo, farmar mais XP pra ter mais 6 estrelas. É uma oportunidade aí que você vai ter. Durante a semana, você vai ter 70 de vigor extra a, sei lá. Vamos pegar uma média de 70, 30 por dia. Daria aí 210. Lembra, você pode pegar até 60, né? Então, ó, oportunidade aí, tá, galera? De vocês pegarem mais vigor. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Deixa eu farmar uns... umas caixas, né? Porque eu não abro as caixas. Eu só farmo as caixas. quem sabe um dia eu tenho aí ânimo de caçar Cosmo duplo speed. Mas é isso, eu vou ficando por aqui para mais vídeos. Então, vai ter alguns indicados nos cards, se você tiver achado o vídeo lá do evento do Hags, vai estar nos cards como os eventos do Alba África e do aplicativo da GT. Também vai ter esses aí na tela e comenta aí se você tem mais alguma dica que eu não passei sobre o aplicativo da GT. De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri